E aí pessoas, estamos aqui nesse matagal urbano, olhe aí, voltei a trabalhar, que ótimo, Olha só que da hora esse matagal, esse é meu local de trabalho, minha função é permanecer neste matagal urbano, parece que é, olha só, parece The Last of Us, parece né, e é isso velho, acabou a frequência de vídeos, porque eu estou trabalhando full time, Aí quando eu parar em casa vai ser só para dormir, é isso aí velho, só para falar que não vai ter mais vídeo frequente, aí valeu, agora o PC boladão vem, valeu, falou!